Mas vamos lá, vamos rever os gols da goleada de bronze do Brasil. Ronaldinho pediu no meio, ele preferiu o toque na direita com Zé Maria, daí pra Juninho. Aí pra cima da marcação do Dani. Partiu o Ronaldinho, é pra ele o lance, olha a chance, olha o primeiro gol! Gol! É do Brasil! Ronaldinho, logo no princípio do jogo! Aí Bebeto, partiu o Zé Maria, enfiada pra ele, joga bonito o Brasil. Olha o Zé Maria, olha a chance do segundo gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! Bota na frente, Aldair vem na cobertura, Paulo Alves na área, também o Domingos. Faz o cruzamento, Dida faz a defesa! Olha só, o Dida como deu ali, o pulo do gato mesmo. Aí Bebeto, bota na frente, tenta o ataque, insistiu Bebeto, olha o terceiro gol, bateu! Gol! Olha o Zé Maria passando isso, olha o Brasil chegando, olha o cruzamento pra Bebeto, fechou pelo meio, Flávio Conceição, na trave! Enquanto isso, o Ronaldinho partiu pra área, se jogou pra pedir o pênalti. Foi puxado pela camisa, realmente o Ronaldinho. Vai o Brasil atrás do quarto gol, partiu o Bebeto, bateu! Gol! Narciso, olha o lançamento pra área e Marcelinho Paulista, acho que só esses não jogaram, lá vem Portugal! E o juiz da pênalti, não aponta outra vez pra marca do pênalti. Aí partiu o português, bateu o Dida, pegou mais um! Ai que é sua, Dida, se ele pegou legal! Ronaldinho, pra Flávio Conceição, vem mais um, tocou pro meio, Juninho, olha o gol! Ainda a chance brasileira, Flávio! É marcado o impedimento. Bebeto, olha só o recuo pro goleiro, olha o Bebeto! Fez a fita, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Juninho, Roberto Carlos vai passando, vai terminar, acabou! Brasil! É bronze! É de bronze a medalha brasileira nos Jogos de Atlanta!